Olá, meus amigos, Tenente Coronel Sul, deputado aqui, nosso grande Luciano Rank. E aí, pessoal, professor. E a gente está falando do nosso presidente Bolsonaro, quero saber. Luciano, esse ano vai ser um ano muito importante, onde a gente tem que, a direita se enganjar e se unir, não é isso? Olha, eu tenho falado sempre, né, que a esquerda, além de ser corrupta, é incompetente. Lamentavelmente, a esquerda é muito hipócrita, né, fica, ah, enchei, ele falou palavrão, não, mas eu não entendi, né. Pessoal, ou vamos ter democracia ou ditadura, ou vamos ter liberdade ou escravidão. A escolha é sua. Pense nos seus filhos, nos seus netos, nas próximas gerações. Eu falo muito que o Rio Grande do Sul, durante muito tempo, votou errado. O que aconteceu? Cresceu como o rabo de cavalo, foi para baixo. É verdade. Eu conheço o Rio Grande do Sul, pessoal, há 40, 50 anos, eu vendia tecido aqui. Quando o Rio Grande do Sul era um dos maiores distribuidores, fábricas de benefícios, eu conheço o Rio Grande do Sul, confecções, e o que aconteceu? Votou errado, votou errado, quem vota errado, paga a conta, né. Hoje, eu vejo um Rio Grande do Sul diferente, que quer ver o futuro. Então, precisamos votar certo. Quero continuar investindo nesse Estado maravilhoso, colocar a minha piúcha, né, aquele chapéu, adoro o Rio Grande do Sul. Estou junto com vocês agora. Não votem errados, gauchada. Esquerda nunca mais. Obrigado, pessoal. Abraço, obrigado, parabéns. Tamo junto. Obrigado. Obrigado, senhor.